Música Assim vive o São Francisco em sua prece com muita fé Ao filho do carpinteiro, o homem santo de Nazaré Esse pobre pecador também sou peca, mestre Jesus Nas trevas do meu caminho eu necessito de sua luz Música Por isso Jesus querido, tu és a minha grande esperança Em minhas curtas passagens por esse mundo de ilusão Eu quero o divino mestre fazer seu trono em meu coração É tanto que se recebe e perdoando somos perdoados O ódio não prevalece aonde o amor é bem cultivado Meu mestre eu te entrego de corpo e alma com muito amor Porque só em ti reflete a santa imagem do Criador Porque só em ti reflete a santa imagem do Criador O ódio não prevalece a santa imagem do Criador